muito bem pessoal hoje está aqui na br116 é a essa é a rio bahia né a gente está na cidade de tom cavate que é a br116 que no caso porta a cidade aqui e esse sentido aqui é sentido rio de janeiro a próxima cidade que a cidade de caratinga da referência tem várias cidades menores aqui mas a cidade maior aqui de referência é a cidade de caratinga a gente tá no finalzinho da cidade que sentido a a caratinga logo à esquerda ali tem um posto de gasolina né bem na saída aqui da cidade e eu andei pesquisando aí a cidade de tom cavate tá falando para vocês aí um pouco dessa cidade eu não moro na cidade mas eu tive que pesquisar nem para saber de alguma coisa mas aqui à direita a gente tem um bairro aqui e logo no finalzinho da cidade a gente tem esse bairro né e esse bairro aí e para a direita aqui lá é o centro né de tom cavate a gente vai até lá fazer umas imagens no centro e contando um pouco para vocês aí da cidade de tom cavate e o que eu pesquisei aqui é o município foi as primeiras pessoas que vieram para cá foi a família de zé freita eles vieram lá da cidade de muriá é em 1908 bastante tempo né aqui no local aqui pelo que conta aqui e era uma cidade indígena né de uma comunidade indígena aqui e aos poucos né eles foram abandonando local é temendo aí um conflito né após a cozinha de ter saída e foi aos poucos eles foi dando início aí a derrubada da mata virgem no caso aí para o cultivo do café e logo em seguida a construção da a linha ferro aí a vitória minas né uma ferrovia que passa aqui incentivando aí o povoamento da região do vale do rio doce e depois somente na década 1940 foi a chegada da br116 então foi estabelecido um núcleo aí passou a servir o ponto de parada de caminhoneiros e viajante não é não é de hoje que todos os caminhoneiros gostam de parar nessa cidade aí né cidade de dom cavate e aqui foi recebido o nome de dom cavate é devido um dom um bispo né dom joão batista cavate o bispo era lá da diocese de caratinga e aí e aí deu essa homenagem a ele aí né em dezembro de 1948 aí criou o município de dom cavate e foi subordinado aí a iapim distrito vem emancipar no ano de mil e novecentos sessenta e dois essa aí é a igreja católica né da cidade tá em construção aqui na área de jardim na área aqui a gente é igreja a paróquia né que a paróquia Nossa Senhora Aparecida na cidade de dom cavate fica nas margens aí da BR116 ali é sentido Governador Valadares sentido Bahia né do Flotone Brasil e pra cá aqui é o centro no caso e pra cá é como eu disse antes sentido Caratinga sentido Rio de Janeiro e tal o sul tem vários postos de gasolina aqui na na margem da BR116 e aqui também na cidade de Dom Cavate é conhecido como a terra da linguiça né tem linguiça de vários sabores aí em calabresa linguiça artesanal suína é muito famosa aí na linguiça a gente é quem não for inscrito no canal se inscreva esse comentário aí deixa sua opinião quem conhecer mais a cidade de Dom Cavate aí pode deixar no comentário aí a gente vai fazer um voo mais baixo aqui vamos finalizar o vídeo eu tô bem parado aqui na próximo aqui a BR a BR achei um local aqui estacionei aqui e achei muito bonito aqui esse local que eu parei resolvi fazer essas imagens aqui do cidade de Dom Cavate eu tô bem ali parado bem ali não sei se eu já consegui me localizar ele mas eu vou tá bem parado ali gente vai descer o drone aqui ó a frase que tem aqui na na cidade de Dom Cavate é a cidade que a gente ama frase muito bonita né aí eles colocaram aqui na próxima próxima aqui a BR todos todos que passam aqui ver essa essa pracinha aqui com esse nome aqui né eu amo Dom Cavate vocês não me viram não mas eu tô bem parado ali no sentado ali ó do lado direito ali ó monta o dedo ali ó lado direito ó quietinho ali ó é esse aqui quem passa pela rodovia é muita gente para aqui por aqui tira foto bom então tá bom pessoal esse é a cidade de Dom Cavate e como eu disse antes fica aqui nas margem aqui da rodovia 116 a BR Rio Bahia né e esse é o nosso vídeo de hoje deixe seu comentário o canal tá crescendo bastante graças a vocês que deixa o comentário aí deixa o joinha isso ajuda muito a crescer o canal e eu vou tá deixa sugestões aí que eu vou tá sempre postando vídeo aí então é isso aí até o próximo vídeo a gente vai ficando por aqui essa é a visão que a gente tem aqui do alto até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti